Leita e Camargo, claro que eu não ia perder essa oportunidade de conversar com os meninos também. Vamos começar o seguinte, vocês abraçaram essa causa maravilhosa aí do Hospital do Câncer, né? Ou seja, a gente pode contar com muita música durante essa campanha. Com certeza, a minha mãe, ela é uma das envolvidas na organização do projeto. E ela trouxe até a gente, apresentou esse projeto pra gente, não tem como a gente não participar, né, Cristal? Tirar um pouco da gente, fazer uma boa ação, eu acho que nunca é demais. A gente tá muito feliz de participar. Pra gente foi um orgulho, né, quando vem essa proposta de fazer essa campanha, juntamente com a Record, ainda mais a Record que é parcerona da família Camargo, com certeza. E essa campanha começa agora dia 1º agora, de dezembro, né, com o Balanço Geral nos bairros. Vai ter também Cleito e Camargo lá ao vivo. Fofoca exclusiva já pra você que quer ir no Balanço Geral nos bairros. Isso, Cleito e Camargo ao vivo lá, vai ser muito bacana. Então, convidar todo mundo pra participar. Depois pegar essa campanha mesmo, ligar, pedir, doar. Vamos fazer essa campanha, vamos fazer um hospital bacana aqui no nosso estado, que precisa. Muitas pessoas saem daqui do estado de Goiás pra ir pra outro estado pra fazer tratamento. E agora, se Deus quiser, com fé em Deus, não vai precisar mais disso. Nós vamos construir o nosso próprio hospital do Câncer aqui em Goiânia. Que ótimo. Meninos, divulgação do CD, do DVD, tá todo vapor. Músicas aí de Zezé de Camargo e Luciano, fazendo muitos shows, né? Isso, é um projeto que a gente lançou agora há pouco tempo. E, na verdade, o lançamento oficial a nível nacional, o que a gente vai fazer é um lançamento numa TV nacional, na Record, vai ser em março. Olha! Esse trabalho mais maciço. Então, a gente tá muito feliz, que é um projeto que já tá rodando nas rádios, já tá na internet, a galera pode acessar o YouTube aí, as redes, as plataformas digitais, já tá tudo lá. E tá muito bom, tá dando um resultado legal esse projeto. E cantar músicas do seu irmão? Só faltou você ir no show, né? Já é a terceira vez que eu chamo aqui em Goiânia e ela não vai. Eu vou pegar aquele vídeo que eu gravei agora há pouco e ela comendo e vou mandar aí pra você, ver se você coloca no programa. Gente, eu fui cobrada no ar assim mesmo. É, eu quero ver. Prometo, próximo show de vocês eu estarei lá, cantando lá na frente, gritando e pulando, tá registrado. Mas, me conta aqui, cantar músicas do seu irmão foi diferente pra você? Foi uma responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque Zezé de Camargo e Luciano, né? Uma das maiores duplas do Brasil e pra gente, na verdade, é uma homenagem, a dupla pelos seus 27 anos de carreira. E nada mais, nada menos do que nós, né? Que é da família, fazer essa homenagem ao Zezé de Camargo e Luciano. Ai, que tudo. Ó, vamos fazer o seguinte, muda de lado, senta aqui, porque a gente vai encerrar. Hoje aqui o bate-papo é coisa rápida, mas a gente pode marcar um bate-papo mais demorado, combinado? Vamos marcar aquele almoço... Quando a gente vai no programa, é sempre uma festa, né? Eu gostei dessa história do almoço. É fazer um almocinho lá, uma galinha caipira, né? Uma coisa boa. Fala minha língua, adorei. Vamos fazer o seguinte, pra encerrar agora esse papo bacana, vamos encerrar com música? Tem que encerrar com música, certo? Gente, ó, obrigada por bater mais esse papo com a gente. E já estão convidados pra vir pra Hora do Venenoso de novo, tá bom? Com certeza, bora. Vamos encerrar com música, que a gente adora, né? Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar Dia primeiro tem mais. Aê!